A CIDADE NO BRASIL 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 eu acho que o que está muito claro para mim hoje é isso, quer dizer, o que une as histórias do livro e este livro aos outros, é o maior medo do mundo é de ter um livro em que ele tivesse só uma possibilidade de leitura e realmente então por isso que eu realmente não sei dos meus livros, eu por exemplo eu fui mudando aos poucos eu quando no começo eu não tinha muito claro o projeto do inferno provisório, em termos digamos assim, de estrutura eu tinha muito claro para mim, mas eu não sabia muito bem o que era aquilo, e à medida que eu fui escrevendo as histórias e publicando eu começava a entender e tal, e quando terminei o livro, as entrevistas que eu dava sobre o que é o inferno provisório é sobre a formação da classe operária brasileira da década de 50 até o final dos anos 2000 até um dia que uma menina que estava estudando exatamente o inferno provisório ela falou assim, olha, desculpa, mas o seu livro não é sobre isso? eu falei, não ela falou, não, definitivamente o seu livro é sobre a questão da família é como que o processo de industrialização ou o brutal processo de industrialização ele foi desestruturando as famílias eu falei, não, interessante eu passei a falar isso os livros é sobre até um dia que uma outra menina que estava estudando também o inferno provisório eu falei, não não é sobre família é sobre a questão do pertencimento eu falei, olha, você tem razão e agora, pode ser que amanhã alguém vem e fala comigo mas não é sobre a questão do pertencimento é sobre outra coisa porque é isso eu acho legal que o livro vá mudando eu vou mudando de opinião a respeito dele porque realmente eu não sou o melhor leitor dos meus livros eu sou o leitor não sou o melhor e eu falei, ok eu sou o leitor dos meus livros 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 Obrigado.